Oi Caio, meu nome é Renato, estou aqui em Rio das Rui, em Rio de Janeiro, passando aqui para te dar um abração, para te dar uma palavra de agradecimento, pelo que você fez e pelo que você fez, para a nossa experiência. Caio, eu te conheço, que experiência contigo na verdade, começou quando eu tinha 15 anos, estava voltando para casa de uma vigília, de uma igreja pentecostal, e chegando em casa, liguei a trilhão, estava passando aquele programa Pare e Pense, e você estava pregando, sou a mulher do fluxo de sangue, naquele momento, aquele impacto de ver um cara todo barbudo, o cabelo todo desajeitado, falando daquele jeito, daquele linguajar, eu fiquei impressionado, Pensei a querer saber mais de você, hoje o tempo passou, já estou com 41 anos, estou casado com a minha família, abençoados por Deus, minhas tuas filhas, moramos aqui em Rio das Rui, mas quero te agradecer por tudo que você tem ensinado para a gente. Acabei de ler o seu livro, O Enigma da Graça, e quando eu li aquela frase que você coloca lá, para que Deus seja o seu juiz, que Deus se entenda com Deus a seu favor, eu achei impressionante, foi impactante na minha vida. Graças a Deus pela sua vida, Caio, graças a Deus pelo serviço que você presta, não só ao Brasil, mas a todos aqueles que ouvem as suas mensagens, e tem que ser chegado mais ao Evangelho. Um abração, que Deus te abençoe. Manda um abraço aí para o Braulio, o Braulio é um figuraço, um cara único aí nesse programa, é um cara que dá a graça nesse programa aí. Valeu Braulio, valeu Caio, Deus abençoe a você. Bom dia, Caio, bom dia Braulio, Adriana, todo mundo aí do programa Vem VTV, é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui, Caio. Nós estamos numa corrida de rua, eu sou atleta com a minha filha Júlia, os meus filhos não puderam estar aqui, o Samuel e o Lucas, mas te mandam um beijo, viu? E a gente, todo mês nós corremos em uma cidade, hoje nós estamos aqui em Diadema, nós terminamos a prova já, está aqui, ó, dedico a vocês, né Júlia? A vocês, graças a Deus por tudo, nós estamos muito felizes, Caio, você tem uma importância muito grande na nossa vida, na nossa família, e eu estou a semana inteira ensaiando de mandar esse vídeo pra você. Falei, acho que aqui é uma corrida, é o melhor lugar pra gente mandar mensagem pro Caio. Tudo isso aqui significa você, Caio, ó. É alegria, liberdade, a liberdade que Cristo realmente nos chamou. E depois que eu conheci você, seu programa, eu fui ver que aquilo que eu achava que era, não tinha nada a ver, né? Graças a Deus, você é de suma, suma importância. E tomara que o Espírito Santo transmita as minhas simples palavras pra você, de forma que você possa sentir a intensidade do valor que você tem pra nós. Muito obrigado, viu Caio, pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida, de todos aí. E a gente manda um beijo aqui nesse domingão de sol que tá rachando em cima da gente. E manda um beijão pra vocês aí, um bom dia. Deus abençoe, viu? Um beijão, Caio. Tchau. Um beijão, Caio. Mas há cinco anos, comecei a escutar o Evangelho por sua boca, pela internet. Escutei a primeira pregação que eu escutei foi o vento do Espírito, o sopro do Espírito. Isso foi libertador. Abriu minha mente, o Evangelho entrou. Fiquei sabendo que o Espírito Santo trabalha onde quer, em todo local, aonde eu estiver, aonde nós estivemos. A segunda pregação foi Jesus no templo. Isso abriu minha mente, foi expansão de mente. Isso fez a gente perceber coisas que estavam acontecendo em cada local que não era o Evangelho. Isso foi libertador. E aonde eu congregava, há cinco anos atrás, numa Assembleia de Deus, a qual só pregava a religião. A qual fazia a gente fazer coisas por força, porque pregava a religião, pregava o medo. E as pessoas faziam. Não pregava o Espírito dentro das pessoas, pregava um Deus opressor. Mas graças a Deus, que de lá pra cá vinha escutando, vinha em VTV, vinha escutando o Senhor, pregar a Palavra. Não só o Senhor, mas o Arevaldo Ramos, da Missão da Íntegra. O Ed René também. Mas o Senhor foi o primeiro que pregou o Evangelho. E eu escutei. E eu escutei. Graças a Deus que eu escutei em nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo sopra onde quer. Mas de lá pra cá abrimos um centro de recuperação, a qual já passam mais de mil jovens. Mil jovens escutando a Palavra de Deus, a qual a gente compartilha. E esse centro de recuperação ajudou muito as famílias. E todo o nosso dinheiro que entra em nossas mãos. Que antes era para a religião, antes era dízimo. Hoje ultrapassa dízimo. Hoje é para as pessoas, hoje é para as casas delas. Isso é libertador. Muito obrigado, pastor Caio Fai. Vou pregar o Evangelho. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Continue pregando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A força da minha vida é o Senhor Meus irmãos, nós estamos aqui na estação do Caminho da Graça João Pessoa. Nossa reunião é muito simples e a gente está fazendo um convite para você estar presente com a gente. Aqui a gente está na alma humana com toda a reverência e cuidado. Então a gente está partilhando do Evangelho. E quer a sua presença, quer a tua companhia. E todos nós estamos aqui te esperando. Tá certo? Vem! Vem que no caminho eu te explico. Olá, Caião. É um prazer para mim estar podendo gravar esse vídeo. Já tem algum tempo que eu venho acompanhando. Já tem alguns anos que a gente vem se alimentando todos os dias, periodicamente, diariamente, da mensagem, da palavra de Deus que sai da sua boca. E quero externar aqui a minha gratidão a Deus e a você também. E dizer que eu sou o mentor do Caminho da Graça aqui em Rio Verde, aqui no interior de Goiás. Nós temos um grupo aqui que está sendo muito abençoado. E eu gostaria de contar um testemunhozinho rapidinho. Essa semana a gente recebeu uma pessoa lá na estação, o nome dele é Elton. E olha só que curioso. Ele descobriu você pela internet. E nada de curioso nisso, porque a maioria das pessoas te acha, vamos dizer assim, através do caiofabio.net e também da VNVTV. Só que o curioso que eu achei foi o fato dele sair do emprego, sair do serviço e pagar uma lan house, porque lá não existia internet acabando em casa ou internet banda larga em casa. E ele, o desejo dele em aprender. Ele vai todas as tardes, sai do emprego, vai lá e vai assistir os seus vídeos, vai assistir você falando. E a palavra de Deus vai entrando. Ele veio de um contexto extremamente religioso, pentecostal, extremado. E a luz de Deus brilhou na consciência dele. A gente recebeu ele essa semana lá, na estação do caminho. E essas e outras incontáveis coisas, que faz o nosso coração encher de esperança, de que ainda existe gente boa de Deus e que o evangelho de Jesus está sendo anunciado. Entendeu? Uma andorinha voando sozinha não faz verão, né? Como a gente já lê um texto falando sobre isso. Mas uma só começa o movimento. E graças ao Pai, que teve misericórdia da nossa geração, da minha geração, e da geração do meu filhinho, e fez com que brotasse novamente a esperança do amor de Deus. A esperança da graça de Deus. O evangelho como o profeta Joel profetizou. Que se derramaria sobre toda a carne. Louvado seja Deus pelo portal dos invisíveis. Louvado seja Deus por essa bênção que é a sua vida. Um beijo do Caleb e de toda a estação do Caminho da Graça aqui de Rio Verde, Goiás. Valeu, Caião. Um beijo pra você, Caleb. Pra todos os amigos que nos mandaram esses vídeos, os que estão mandando, os que enviarão agora mesmo. você pode usar o nosso WhatsApp e mandar. Só tome cuidado pra gravar no celular, na posição deitada, vertical, porque ele já vem no tamanho adequado pra gente projetar. Do contrário, a gente tem que passar por um aplicativo pra dar uma desvirada pra ficar adequado pra você. Então, grave e mande até dois minutos e meio. e muito obrigado por vocês todos, meus queridos e queridas, que estão mandando. Vocês alimentam de alegria o nosso coração todos os dias. Bom dia, amigo Braulio. Bom dia, querido. Tudo bem, meu mano? Que sequência linda hoje, hein? Maravilhoso. Tá demais esses vídeos. Gostoso. A gente fica com o coração acarinhado. Meu Deus do céu. Feliz, cheio de cafuné fraterno no coração. É gostoso pra alma. É tão bom saber isso. É. Né? Porque a gente tem contato com o pessoal mais ou menos no Facebook, e-mail. É. Às vezes manda um zap, alguma coisa. É. Mas vendo, assim, é outra emoção. É. Com certeza. É o resultado de tudo que é feito. É. É. VNVTV, o canal é você. 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 Legenda Adriana Zanotto